Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, tudo bem com vocês, tudo bem, a partir de agora o jornal André Marinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de sábado, 1º de agosto de 2020, vamos às manchetes, SWT deixar de exibir o C&A do Chaves após 36 anos, no dia do orgasmo, que foi nesta sexta-feira, Anitta ensina como ter ejaculação feminina, jorrar água para todos os lugares, prefeitura libera banho de mar e ambulantes nas praias a partir deste sábado, passageiro briga com motorista de ônibus que não usava máscara, Covid não existe, diz pastor após igreja descumprir toques de recolher, aplicativo do SUS vai monitorar coronavírus com tecnologia de Google e Apple, Fio Cruz alerta para possível segunda onda de coronavírus no Rio, Amapá e Maranhão, dona de clínica em que MC Atrevida morreu, diz que estabelecimento tinha alvará para funcionar, a mulher invade casamento dizendo que isso está grávida de um do noivo e madrinha faz barraco, vai vendo gente, Bolsonaro volta a elogiar apoiadores do AI-5, desta vez o ex-presidente dos tempos da ditadura, Médici, que é o Emílio Garrastas do Médici, né? Bolsonaroista que ameaçou Felipe Neto participou de ataque de fogos contra o STF, Dona do Médici, que é o Comando Vermelho no Ceará, que é morto por Policiais, em Jacareapaguá, João De Deus do Parque, confira o terror que José Davi fez como operadora de caixa, Marilho de Alessandro de Catena morre vítima da Covid-19 Goleiro Bruno chega ao Acre Contratado como novo reforço do Rio Branco, o atleta chegou um dia antes do previsto A vontade, Luana Piovanna passa topless em Ibiza A apresentadora está curtindo terras na Espanha Justiça manda derrubar a Instagram de Carlinhos Mendigo E no Whatsapp O desenho do Isilson previu a nota de R$ 200 E ainda Disco genético de 6 mil anos foi descoberto durante a escavação arqueológica na Colônia E mais Material didático fez analogia ao presidente Jair Bolsonaro como estuprador e nazista E a última do Jornal André Moinho, isso é uma piadinha bem divertida para começar bem o seu dia E o Jornal André Moinho começa agora E você aí, é você aí que está aí curtindo uma boa o Jornal André Moinho Já deu seu like bem gostoso deste vídeo? Não cara, dê seu like, dê seu like bem gostoso Assim, você vai fazer o canal André Moinho crescer ainda mais no YouTube E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais E nos canais de comunicação, no banheiro de comunicação, quem sabe Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó Canal André Moinho O canal cheio de vídeos até o fim Canal André Moinho Meu amorinho é com M de mamãe final, tá? Canal André Moinho Simples assim Ah, já abadalou, já deu abadalado um sininho? Blim, 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 blim É, ative as notificações Clica no sininho para ativar as notificações Para receber em primeira mão Os vídeos do nosso Jornal André Moinho E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios E agora, as notícias, por favor Prefeitura libera banho de mar e ambulantes nas praias a partir deste sábado Mudanças fazem parte da fase 5 de flexibilização das atividades econômicas na cidade A Prefeitura do Rio anunciou durante a coletiva na tarde desta sexta-feira A liberação do banho de mar e a permanência de ambulantes nas praias a partir deste sábado, já primeiro Medidas fazem parte da fase 5 da flexibilização das atividades econômicas da cidade De acordo com o comunicado, ambulantes podem trabalhar das sete da manhã às seis horas da tarde Nas praias em pontos fixos ou não No entanto, embora o banho de mar esteja autorizado para a população Continua vedada a permanência na área com cadeiras, cangas, guarda-sóis E caixas ou bolsas térmicas nas areias Confia as novas regras Shoppings, isso aqui no Rio de Janeiro, tá gente Shoppings retornam ao funcionamento no horário normal Que é das dez da manhã às dez horas da noite Lojas de rua podem abrir às nove horas da manhã aos sábados e domingos Com horário de fechamento liberado De segunda a sexta, mantida a abertura às onze horas da manhã com fechamento livre Ambulantes podem operar das sete da manhã às seis horas da tarde Nas praias e louraduras sem aluguel de cadeiras e barracas Banho de mar liberado, mas permanência na área proibida Horário de bares e restaurantes serão ampliados das onze da manhã Desculpa, das onze da noite para uma hora da manhã Escolas privadas abertas de forma voluntária Cursos e atividades extracurriculares estão permitidos também de forma voluntária Realização de feias de artes e de artesanato Liberação de piscinas e condomínios Contudo, permanece proibida a atividade de hidroginástica Passageiro briga com motorista de ônibus que não usava máscara A discussão acalorada chamou a atenção de todos no ônibus Um passageiro e motorista nessa quinta-feira tiveram uma discussão acalorada que pode salvar vidas Ocorreu em Valência, na Espanha, na corrida da EMT do ônibus da linha 31 O incidente começou logo após as onze horas da manhã, envolvendo um dos usuários do serviço de transporte público Ele repreendeu o motorista por não usar a máscara A resposta arrogante do motorista levou o tom da conversa, que se tornou em questão de segundos Uma dúvida cheia de insultos e gestos obscenos Apesar do fato do governo valenciando ele ter o uso obrigatório da máscara em todo o território autônomo Em 18 de julho, este motorista da linha 31 decidiu em uma arreira A proteção da boca urnais é essencial para impedir a propagação do ônibus Que já se espalhou por todas as cidades de Valência e dos quais existem cinquenta surtos ativos nas três províncias Segundo repórter do jornal espanhol Levante Varenciano, Agustin Alaval, testemunho colar do embate O incidente começou pouco antes de atravessar a ponte de exposição Quando o passageiro pediu ao motorista de má educação que usasse a máscara Ao tivo, o motorista respondeu com um retumbante Nome salé de los suéos Uma recorrente frase de insultos regional como Não me comode, excitando a genitária Que não me deixou ninguém no ônibus indiferente É uma espécie de não me enche o saco, né? O motorista não usava a máscara a qualquer momento Diz essa testemunha dos eventos que desejaram registrar a briga com o celular Desde o momento em que a encruzilhada dos insultos começou Vamos descrever o vídeo da discussão Agora o que se espera é que acompanhe... Ah não, mito Agora o que se espera é que acompanhe a municipal de transportes Abre uma investigação e tome medidas apropriadas de punição Já que a administração valenciana decretou o uso de uma máscara Motoristas e motoristas também precisam usá-las Ou precisam usá-la durante a execução do seu trabalho Neste contexto, a própria empresa responsável por fornecer as máscaras Os motoristas dos serviços públicos de ônibus Tinham tomado medidas preventivas Desde o início da crise de saúde O EAMT restringiu o acesso ao interior dos veículos Pela porta da frente para proteger os trabalhadores E eliminou o pagamento em dinheiro Bem como o bilhete único Covid não existe Diz o pastor após a igreja descumprir toque de recolher Religioso não assinou autos de infração E rasgou o papel na frente dos fiscais Na noite da última quinta-feira, dia 30 Uma igreja na cidade de Campo Grande Campo Grande, em Mato Grosso do Sul Descumpriram o toque de recolher E aglomeou pessoas sem máscaras Segundo G1, o pastor da igreja disse à equipe de fiscalização Que o Covid não existe Quem manda aqui é Deus Agência Secretaria Municipal de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano, Semadur Flagraram a igreja funcionando fora do horário permitido Ao entrar no local, fiscais contabilizaram cerca de 60 pessoas no local O que desrespeita o limite de 30% da capacidade Ao ser abordado pelos fiscais Que pediram para que o culto fosse encerrado O pastor ofendeu os servidores Chamando-os de corruptos, ladrões, assaltantes E dizendo que eles só queriam dinheiro Ele finalizou dizendo que a Covid-19 não existe E que quem manda na igreja é Deus E não promotor, prefeito, governador Segundo informações da Guarda Municipal O pastor se recusou a assinar um auto de infração E rasgou o documento na frente dos fiscais Segundo G1, houve turno durante o episódio O que impossibilitou a prisão em flagrante do pastor O aplicativo do SUS vai monitorar coronavírus com tecnologia de Google e Apple O aplicativo já está disponível para Android Deve chegar na versão iOS nos próximos dias O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira de 31 Que o aplicativo do SUS, dedicado ao coronavírus Terá uma nova ferramenta para monitorar o avanço da Covid-19 O aplicativo vai alertar pelo celular Caso você tenha tido contato com pessoas que testaram positivo para a doença O recurso usa uma tecnologia do Google e da Apple Que anunciaram em abril um programa amplo de colaboração Para que suas plataformas móveis, respectivamente Android e iOS Possam conversar para rastrear a disseminação do vírus A ferramenta para Android já está disponível a partir desta sexta-feira no Brasil E a versão iOS será disponibilizada na loja de aplicativos da Apple nos próximos dias A tecnologia do Google e da Apple já está sendo usada em 15 países Entre eles, Alemanha, Canadá e Uruguai O Brasil é o segundo país da América Latina a recebê-la Basicamente, a função permite que o aplicativo coronavírus SUS Envie alertas aos usuários que possivelmente tiveram contato com alguém infectado nas últimas horas Se você pegar um ônibus e sentou ao lado de uma pessoa infectada, por exemplo Receberá uma notificação informando sobre o contato e com orientações sobre os sintomas E sobre quando procurar um serviço de saúde A notificação é feita em até 24 horas E considera pessoas que estiveram próximas do usuário nos últimos 14 dias Período de incubação do vírus Para um smartphone perceber a presença do outro E assim saber se houve contato com alguém infectado A ferramenta usa tecnologia Bluetooth Que é voltada principalmente à comunicação sem fio em curtas distâncias O que seria ainda mais preciso que projetos que utilizam torres de telefonia celular A tecnologia não identifica a localização exata Mas consegue medir aproximadamente a faixa de distância entre um celular e outro O aplicativo do Ministério da Saúde vai reconhecer especificamente Contatos próximos a uma distância de 1,5 a 2 metros e por um tempo mínimo de 5 minutos Essa identificação só é feita entre smartphones que possuam um aplicativo instalado Para receber os alertas também é preciso ter o aplicativo do SUS no celular Segundo o Ministério da Saúde a ferramenta já está disponível para cerca de 10 milhões de dispositivos móveis Que tem o aplicativo Coronavírus SUS A plataforma depende da colaboração dos usuários Para a identificação dos casos As próprias pessoas com diagnóstico de Covid-19 devem registrar o resultado do teste no aplicativo A partir de um código de números Privacidade Ferramentas deste tipo levantam discussões sobre vigilância e privacidade de usuários Segundo o Ministério da Saúde o aplicativo conserva a privacidade Tanto do paciente infectado Como da pessoa que recebe a notificação da possível exposição com alguém infectado A notificação avisa apenas que o usuário teve contato com uma pessoa contaminada Mas não informa quando foi e nem onde Ainda sendo o órgão O aplicativo não rastreia os movimentos da pessoa testada positiva E não tem acesso à identidade dos usuários O Ministério também afirma que não tem acesso a nenhuma informação pessoal Como CPF, nome ou número de telefone E que nenhum dado de geolocalização incluindo dados de GPS é coletado Além disso a pasta informa que todos os dados são criptografados E salvos localmente no smartphone Tecnologia utilizada pela Apple em seus processos de privacidade Fiocruz alerta para a possível segunda onda de coronavírus no Rio, Amapá e Maranhão O número de novos casos semanais de síndrome respiratória aguda grave E se irague no país estabilizou E estabilizou, mas os valores semanais ainda estão em nível considerado muito alto O boletim semanal produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz Indica que o risco de uma segunda onda de Covid-19 aumenta nos estados do Rio de Janeiro, Maranhão e Amapá Nestes estados o primeiro pico de casos da doença foi registrado na primeira quinzena de maio Em junho houve uma queda constante, mas na segunda quinzena de julho o número de casos voltou a subir O aumento atinge também as capitais, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão e Amapá respectivamente A análise consta do boletim InfoGripe, referente à semana epidemiológica 30, de 19 a 25 de julho O estudo tem como base os dados vencerios no Sistema de Informações e Vigilância Epidemiológica de Gripe CIVF e Gripe até 28 de julho Segundo o boletim, o número de novos casos semanais de síndrome respiratória aguda grave e CIRAG no país estabilizou, mas os valores semanais ainda estão em nível considerado muito alto Os dados de CIRAG estão associados à Covid-19 Entre as ocorrências com resultado positivo para os vírus respiratórios 96,7% dos casos e 99,1% dos óbitos ocorreram por novo coronavírus Entre os demais estados e municípios brasileiros Fortaleza apresenta sinal de estabilização com sinal fraco de possível retomada do crescimento e Rondônia manteve o crescimento lento O Paraná indica estabilização após período de crescimento Amazonas, Roraima e Pará mostram estabilização após período de queda Apresentam tendência de queda após período de estabilização Paraíba, Minas Gerais e Distrito Federal Em Minas Gerais e Distrito Federal o sinal ainda é fraco Sendo recomendada a reavaliação no próximo boletim para a confirmação Afirmou o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGribe Como sinalizado nos boletins de IOS, a situação nas regiões listadas do país é bastante heterogênea Portanto, o dano nacional não é bom indicador para definição de ações locais Dona de clínica em que MC Atrevida morreu Diz que estabelecimento tinha alvará para funcionar De acordo com a declaração de óbito, a franqueira teve uma infecção generalizada causada por inflamação na pele Vânia Travais, a rainha das plásticas, dona da clínica em que Fernanda Rodrigues Conhecida como MC Atrevida, fez um procedimento estético antes de morrer Chegou à vigésima delegacia policial em Vila Isabel na manhã desta sexta-feira Para prestar o depoimento que durou cerca de três horas Após sair da delegacia, a empresária falou com alguns repórteres E disse que tinha os documentos necessários para que a clínica funcionasse Eu trouxe todos os documentos, está tudo certinho Eles estão falando que eu não tinha documento Mas olha, eu tenho alvará da vigilância sanitária A clínica está apta a funcionar Estou consternada com o que aconteceu Muita balada, não é fácil Ao se perguntar ao seu médico o que fez o procedimento na vítima Era cirurgião Vânia disse Ele tem vários cursos, eu deixei tudo aí na delegacia Eu conheço ele há muito tempo, a clínica é nova aqui Mas eu conheço ele há oito anos De acordo com a declaração de óbito A franqueira teve uma infecção generalizada Causada por inflamação na pele Janine Silva, amiga de Fernanda Contou que a MC ficou em sua casa após o procedimento Que aconteceu no dia 16 e reclamou de dores Ao entrar em contato com a clínica Ao entrar em contato com a clínica Foi informada por um responsável De que a situação era normal Ao falar com os repórteres nesta manhã Vânia disse que o procedimento da desconforto Fica roxo Mas só o médico mesmo vai falar Eu não sou médica não Finalizou Após a morte de Fernanda Vânia usou seu Instagram Para dizer que estava com a consciência tranquila A empresária falou ainda Que gostaria de analisar o laudo médico Antes de se pronunciar Mas disse que decidiu se defender Depois que o caso foi publicado pela imprensa A clínica em que ocorre o procedimento estético Está interditada desde quinta-feira, dia 30 Quando o caso veio à tona Depois de prestar o depoimento Nesta sexta-feira A dona do estabelecimento Acompanhou agentes da Polícia Civil Em uma vistoria ao local Mulher invade calamento Dizendo que está grávida do noivo E madrinha faz barraco Casamento não saiu como esperado E vídeo viralizou na internet Surpresas em casamento Acontecem E nem sempre elas são boas Este é o caso do casamento Que foi parado no TikTok E já está a mais de Um milhão e meio de visualizações No viral É possível ouvir uma mulher Invadindo a cerimônia E gritando com o noivo Enquanto dizia que está grávida dele Tudo acontecia novamente Um convidado filmava o altar De repente A voz do pastor Interrompida Por uma mulher gritando É sério, Antony? É sério, Antony? Você está agindo como se não me conhecesse Eu estou com seu bebê aqui Na barriga, né? Dizia revoltada O pastor tentou continuar o casamento Como se nada estivesse acontecendo E os noivos nem olharam para trás Mas já os convidados Estavam quase quebrando o pescoço Alguns até com a boca aberta Antony, eu sei que você me ouve Ela continuou gritando Porém, uma pessoa não conseguiu manter a calma A filha da noiva Que é uma das madrinhas No vídeo é possível vê-la tentando Confrontar a invasora E o pastor colocando a mãe na frente Mas nada foi incapaz de impedir É melhor você sair do casamento Da minha mãe O que tem de errado com você? Ela sai gritando E correndo Enquanto a minha Arremessa um buquê Uma das madrinhas tenta segurar ela Mas é arrastada E até o véu da noiva Levado junto da confusão Pelo menos não dá para dizer Que foi uma festa chata Não é mesmo? Ai, ai, ai Bolsonaro volta a elogiar Apoiadores do AI-5 Desta vez o ex-presidente Dos tempos da ditadura Mede-se Elogios de Bolsonaro Aos ditadores do regime militar São comuns Na época em que foi deputado Atendido em seu gabinete Em retratos deles O presidente Jair Bolsonaro Que atualmente está sem partido Elogiou o ex-presidente Da ditadura militar Emílio Garrasco Fasso Médici Nesta sexta-feira De 31 Durante sua visita Em Bagén Rio Grande do Sul É daqui O Médici O homem que pegou o Brasil Nos momentos mais difíceis Onde alguns Lutaram para tomar o poder A qualquer preço Não o conseguiram Afirmou Bolsonaro Ao discursar Em uma escola Médici Que nasceu em Bagén Rio Grande do Sul Foi o autor da frase Brasil Ame-o Ou deixe-o E era defensor Do AI-5 Um dos mais Repressivos Da crença A ditadura Que fechou o Congresso E suspendeu O habeas corpus O governo de Médici Foi um dos mais Repressivos Doante a ditadura Elogios de Bolsonaro Aos ditadores Do regime militar São comuns Na época em que Foi deputado federal Havia em gabinete Na Câmara Retratos Os presidentes Da ditadura Bolsonarista Que ameaçou Felipe Neto Bolsonarista Que ameaçou Felipe Neto Participou De ataques De fogos Contra o STF Homem Supremo Tribunal Federal STF Em Brasília No dia 13 de junho Passado Leandro de Souza Cavalier e Vale Que se autoproclama Cavalier Do Otone Também publicou Montagens Em que Aparece um fuzil Contra o influenciador O nome de Cavalier Foi listado Pelo vice-procurador Geral Humberto Jacques De Medeiros Ao denunciar O deputado federal O Otone de Paula Do PSL do Rio Por difamação E enjuia E coação Contra o ministro Alexandre de Moraes O parlamentar É próximo de Cavalier Chegando até A emprestar Seu sobrenome Para ele usá-lo Nas urnas Nas eleições Municipais Deste ano Apesar de se apresentar Como assessor político Do deputado Cavalier Não é formalmente Listado Como funcionário Do gabinete parlamentar De acordo com Medeiros Cavalier Se encontra envolvido Ao lado de outros Extremistas Investigados No inquérito 4.828 Que apura O financiamento De atos Antidemocráticos Em Brasília Na explosão De fogos de artifício Ocorrida No último Dia 13 de junho Em direção Ao edifício Sérgio Supremo Nesta semana Cavalier E foi até A porta do condomínio Onde mora Felipe Neto Em um carro de som Proferiu ameaças Contra o Tuba No dia 29 de julho Quinta-feira Não Minto Quarta-feira Estive na porta Do condomínio Onde ele mora E o desafiei Para um debate Mas o convarde Não apareceu Fica fácil Se fazer de macho Atrás das câmeras Quer destruir A instituição Mais importante De todas Que é a família Escrevendo as redes sociais Crítico do governo De Jair Bolsonaro Felipe Neto Também foi alvo Nesta semana De uma onda De desinformação Que tentou associá-lo Ao crime de pedofilia Montagens com tweets falsos Creditavam ao youtuber Uma frase que ele nunca disse Conforme o checado Pelo Estadão Verifica Os ataques Também partiram de vídeos Com informações falsas E acusações Infundadas contra o youtuber Levantamento feito Pela própria equipe Do influenciador Apontou que Ao menos 1.247 vídeos Com informações caluniosas Foram denunciados Ao facebook E ao instagram Até as 2 horas da tarde Terça-feira 28.664 Haviam sido derrubadas Ou derrubados Das plataformas O ataque coordenado Levou 37 entidades Incluindo a Associação Brasileira De Imprensa O Observatório De Liberdade de Imprensa Da Ordem Dos Advogados do Brasil OAB E o Instituto Vladimir Herzog Assinar e Manifesto Em defesa do youtuber Nos últimos dias Pudemos observar A intensificação De uma campanha organizada Estruturada Contendo informações Comprovadamente falsas Com o intuito De prejudicar a imagem De sua pessoa Mais do que isso Algumas informações Circuladas em redes sociais Aplicativos de mensagens Contém frases E posicionamentos Atribuídos a Felipe Neto Sem que ele Em momento nenhum Os tenha manifestado Afirmam as entidades A intenção Desta campanha De planatória Ultrapasse muito Os limites da crítica Os limites protegidos Pelo constitucional Direito de se expressar Ao atribuir a Felipe Neto Ações que inclusive Podem constituir A prática de crimes Defesa A reportagem Busca contato Com o cavalier O espaço Está aberto Para manifestações Chefe do comando Vermelho No Ceará É morto Por policiais Em Jacarepaguá Albanda Arlan Batista Guerra Foi encontrado Após informações De inteligência Repassadas Pela polícia Civil Cearense Um homem Apontado Pela polícia Civil Como chefe Da facção Criminosa Comando vermelho Na Cacuia Na região Metropolitana De Fortaleza No Ceará Foi morto Na manhã Desta sexta-feira Em ação Da delegacia De roubos E furtos De automóveis Com apoio Da Core Coordenadoria De recursos Especiais Em Jacarepaguá Na zona oeste Do Rio Ou melhor Na zona oeste Do Rio Albanda Arlan Batista Guerra Foi encontrado Após informações De inteligência Repassadas Pela polícia Civil Do Estado Ceará Segundo a polícia Civil Ao ser Da lavagem De prisão O criminoso Reagiu a tilos Foi baleado Pelos policiais E veio a óbito Como é que é O nome da música Que se executa O nome de uma música Que se executa Atualmente No alerta No alerta nacional Do psiquiatra Se arrombou Se arrombou Trocou Tio Com a polícia A bala Bateu E voltou Se arrombou Se arrombou Trocou Tio Com a polícia A bala Bateu E voltou Alguma coisa Assim Mas voltando Aqui ao assunto Albán Darlan Batista Guerra Segundo a polícia É responsável Por ter assassinado Um policial Aposentado O próprio Cunhado E outras Seis pessoas E era o criminoso Mais procurado Do estado Do Ceará Segundo dados De inteligência Darlan Teria envolvimento Direto Em mais uma centena De homicídios No Nordeste O governo Do estado Do Ceará Ofereceria Recompensas De 10 mil reais A quem fornecesse Informações Que o levassem A prisão Caraca Gente É uma coisa Viu Eita Vai vendo Bom É o seguinte Para quem não sabe O alerta nacional Apresentado Que eu disse Que era Júnior Programa gerado Da TV Acrítica De Manaus Que agora Está começando A ter retransmissoras E pela rede de TV E retransmitido Pela rede de TV Evoluindo com você Pelo menos Não está mais usando Aquele slogan A rede de TV Que mais cresce No Brasil Muito bem Mas agora Mudando de assunto João de Deus Do Parque Veja o terror Que José Davi Fez Como uma operadora De caixa Prestadora de serviço É tratada Como um lixo E vai mover a ação Contra o presidão Cada vez que alguém Toca no assunto Giovana Rodrigues Sequeira Assistente Administrativo Entra em desespero Parece que um filme De terror Volta como pesadelo Em sua memória As cenas de humilhação Martelam tanto A sua cabeça Que a moça Está decidida A buscar na justiça A reparação De uma crueldade Que não deseja O seu maior inimigo O seu relato emocionado Foi registrado No site Reclama aqui Em 2019 Ou seja No ano passado Giovana se lembra De como Se fosse hoje O pior momento De sua vida Tudo se passou Na madrugada Do dia 19 Para 20 de maio De 2018 No Cabalá Festival de música Eletrônica Realizado no Parque Temático Localizado em Vinhedo No interior de São Paulo Ellen Uma amiga Samaio do Carneiro De 21 anos Trabalhavam Como operador de caixa No evento Que ocorreu No dia 19 de maio Ambas moram em São Paulo Já perto do fim Festival Por volta das 6 da manhã Ambas já estavam Fechando caixa Quando foram abordadas Grosseiramente Por José Davi Brevillei Xavier Presente afastado Do parque Em maio deste ano Ele se aproximou Da minha e me E perguntou Vocês já fecharam caixa? Não Estamos abertos ainda Respondeu Samaio Tudo bem Quero comprar Crest para o meu cartão Retlocou Xavier Está bem Mas só não Estamos fazendo cartão A resposta Samaio Suou Com um trinho idioma Visivelmente alterado Xavier Começou a gritar Enlouquecinamente Para abrir o portão Que dava acesso ao caixa De início Giovanna Pensou em não abrir Mas então Presidente Como era tratado Pelos funcionários Que estavam ao seu redor Começou a berrar Afirmando que era o presidente Para se tornar ainda mais intimidador Xavier Tinha em sua companhia Vários seguranças Se vestidos de preto E exigiu que o portão Fosse aberto A atitude nos remete Ao famoso médium João de Deus Que no final de 2018 Foi denunciado Por abuso sexual De mais de 300 mulheres Que buscaram sua ajuda Em Goiás Antes mesmo de Giovanna Terminar de explicar Que o portão Estava aberto Xavier ordenou Seguranças Para pular o reservado Mas mandou O operador de caixa Não se mexer E colocar a mão Para cima Como se fosse Uma autoridade policial Aos berros Mandou as sessões Filmar essa vergonha Que essas meninas Estão fazendo Gritar Filma Filma Lembra Giovanna O executivo Estava se referindo Ao fato De as prestadoras De serviços Saem trabalhando Com dinheiro Quando a ordem Aceitar Apenas cartão Magnético No entanto Como a maquininha De cartão Estava com defeito Recebeu uma ordem Incluindo seus Experiores A receberem células Também Eu me senti Totalmente coragido E sem saber O que fazer Acredito que ele Estava pensando Que fazemos vendas frias Contra Giovanna Revoltada Com um tratamento Indigno Ela advertiu O ex-presidente Que não tinha o direito De filmá-las De nada Adiantou Xavier continuou gritando E terminou A um de seus seguranças Para acolher Todo o dinheiro Do caixa das operadoras Avisou Que ia contar O dinheiro Na frente delas E que ia levar adiante Para ver Quanto estava faltando Destroçadas As operadoras Entregaram o dinheiro A segurança E foram obrigadas A contar o dinheiro Em frente a uma câmara De vídeo Em frente a uma câmara De vídeo Eu falei Que eles não tinham O direito De fazer isso Com ninguém Foi quando Um seguranço Me empurrou Disse que não Poderiam relar A mão em mim E agir envergonhada Ao final da contagem Do dinheiro As duas prestadoras De serviço Foram levadas Para uma sala Xavier mandou Todo se retirar Ficou somente eu Samai Que já estava Desesperada Quer dizer Chorando muito E ainda sem saber O que estava acontecendo Fizeram a contagem E os nove mil reais Que demos entrando No caixa Estavam lá Deus é justo E exaltou As humildes Naquele momento Nosso caixa Estava batendo Conta aliviada Giovana lembra Que naquele momento Ninguém Em volta de Xavier Sabia onde Enfiava a cara Ainda assim Elas foram arrastadas Pelas seguranças Pelo parque Até a saída Todos olharam Para nós Como se tivéssemos Roubado algo Neste momento Eu chorei muito E me senti um lixo O tal do presidente Não teve a decência De pedir desculpas Era o mínimo Afirma Giovana lamenta Não ter feito Um boletim de ocorrência Na delegacia Na época Mas vai recorrer A justiça dos homens Para que Xavier Seja punido Quando soube Que ele foi afastado Da presidência do parque Soltou um ar de alívio Vou apelar Para a justiça Entrar com uma ação De danos morais Pois tenho provas Em vídeos Fotos Testemunhas E etc Já frequentei O parque Como visitante E não gostaria Que outras pessoas Trabalhadoras Pudessem passar Pelo mesmo Marido de Alessandro Escatena Morre vítima Da covid-19 Enterro de Rogério Gerbali Será Nesta Sexta-feira De 31 Em São Paulo Morreu na última Quinta-feira Dia 30 Rogério Gerbali De 56 anos Vítima Da covid-19 Rogério Era marido De Alessandro Escatena E estava internado Há 31 dias Por conta Da luta contra a doença Ele atuava Na área contada Em São Caetano Do Sul O enterro Foi nesta Sexta-feira De 31 Em São Paulo Ele deixou Dois filhos Menores Um de 16 E outro De 9 anos Aos amigos Mais chegados Ela enviou A seguinte mensagem Queridos Não vamos poder ter Uma despedida Da forma Que o Rogério merece Porém Sairemos Às 11h30 Da manhã Da absel Onde faremos Uma oração De despedida Quem quiser Poderá seguir O cortejo Até a porta Do cemitério Em Mauá Mauá Que é Na região do Grande ABC Lá em São Paulo Na região de São Paulo Goleiro Bruno Chega ao Acre Contratado Como novo reforço Do Rio Branco O atleta Chegou um dia Antes do previsto O clube Rio Branco No Acre Decidiu Obdotar Uma estratégia Para a chegada Do goleiro Bruno O novo reforço Do clube Estava previsto Para a chegada Na capital E ser apresentado Na sede Nesta sexta-feira De 31 Mas os dirigentes Anteciparam A viagem Para um dia A tática Foi para Atribular possíveis Manifestações Que vinham sendo Prometidas Por movimentos Em defesa Das mulheres Desde que foi Anunciada A contratação Do jogador No último domingo Dia 26 Bruno Chegou no início Da tarde Desta quinta-feira Dia 30 E foi recebido Por dirigentes Do Acre E poucos torcedores Andou rapidamente Pelo saguando Aeroporto Personal Plácido de Castro E embarcou Em um carro O goleiro Foi levado Para a sede Do clube Onde vai morar Após o anúncio Da contratação Do goleiro Pelo presidente Do Rio Branco No Acre Baldemar Neto O patrocinador Da equipe Suspendeu o contrato E a treinadora Feminina Do clube Rosa Costa Pediu demissão Bruno Foi condenado Pela justiça Há mais de 20 anos Pelo sequestro Assassinato E ocultação De cadáver Da ex-namorada E modelo Elisa Samud Ocorrido Dez anos atrás Em 2010 Ele cumpre sua pena No regime semiaberto A vontade Luana Piovani Faz topless Em Ibiza A apresentadora Está curtindo Férias Na Espanha Luana Piovani Está curtindo Bastante As suas férias A apresentadora Já esteve Na Itália E agora Está em Ibiza Na Espanha No story Do Instagram Luana postou Uma foto Em que aparece Bem à vontade Fazendo topless Na praia De Saprincha Em seguida Ela postou Também Um vídeo Em que aparece Enrolada Em uma toalha Curtindo O pôr do sol Essa alergia No nariz Deve ser Ringuish Ou algo parecido Justiça Manda derrubar Instagram De Carlinhos Mendigo Entenda Medida foi adotada Após o humorista Descumprir Medida Protetiva Da ex Aline Hauk Em decisão Publicada No dia Oficial Desta quarta Feira Dia 29 A justiça De São Paulo Pede ao Facebook E retire o Instagram De Carlinhos Mendigo Do ar A coluna Explica o motivo A defesa A defesa De Aline Hauk Mãe do filho Do humorista E Ministério Público De São Paulo Entraram Com pedido De prisão Preventiva Após Carlinhos Descumprir A medida Protetiva Que Aline Hauk Conseguiu Contra Ele Aline Hauk Foi Assistente De palco Do Google Liberato E antes Foi Assistente Se eu não me engano No programa Seu Santos Alguma coisa assim Mas eu me lembro Que ela foi Assistente Que ela foi Uma das garotas Fantasia No SBT É Programa Fantasia Os advogados De Aline E o MPSP Resolveram agir Depois que Carlinhos Fez um post Nos stories Do Instagram Em que ele compartilhou Um desabafo da ex Publicado no último dia 20 Em sua publicação Aline Hauk Lamentava O fato de Carlinhos Não ter procurado o filho No dia do aniversário Do menino Ao repostar O desabafo da mãe De seu filho Em seu perfil Carlinhos Proferiu as seguintes Ofensas contra ela E seus familiares Barril Gente porca Gente escrota Gente egoísta Mesquinha e criminosa Assassinos de mentalidade De infância E raça De filhos da mãe Para não dizer outra coisa Ainda de acordo com a decisão Carlinhos Mendigo Na condição de pessoa pública Expôs a requerente Aline Hauk E seus pais Por meio de redes sociais E emissoras de televisão Utilizando-se de termos Pejorativos Como Peppa Nájila Hauk Prostituta Psicopata Maluca Escrota E filha da mãe Sem escrúpulos E responsabilidade Estelionatários Golpistas Nájila 2 Para se referir a ela E seus familiares Com a medida protetiva Além do distanciamento Carlinhos Mendigo Fica proibido De realizar Qualquer tipo de contato Com a Aline Hauk Seja por telefone Internet E-mail Ou qualquer meio de comunicação Ele também está proibido De publicar Ou compartilhar fotos Comentários Ou documentários Da ex De forma vexatória Que foi justamente O que aconteceu Na publicação do humorista Citada anteriormente Para essa coluna Por conta da pandemia O pedido de prisão preventiva Pelo descumprimento Da medida protetiva Não foi acatado Pela justiça Mas como forma De punir o ex-pânico Foi solicitado então Que o perfil dele Com mais de meio milhão De seguidores no Instagram Seja removido do ar O Facebook Já foi intimado Para cumprir a decisão Sendo assim O perfil de Carlinhos Pode sair do ar A qualquer momento Até o fechamento Desta matéria Essa colunista Não tinha a confirmação Sobre o humorista Já ter sido notificado A colunista em questão É a Fábio Oliveira É Essa Estou vendo aí É poeira É poeira Dia do orgasmo Ensina Ou melhor Anitta Ensina Como ter Ejaculação Feminina Jorrar água Para todos os lugares Cantora Deu várias dicas Para as mulheres Para as mulheres Atingirem o clímax Do antissexo São Paulo Nesta sexta-feira De 31 Para comemorar O dia do orgasmo Em grande estilo Anitta Deu uma entrevista A ajuda de Paulo E falou Tudo sobre Masturbação feminina Segundo pesquisas De 2018 No Brasil 36% das mulheres Falaram Que não gozaram Durante o sexo Para diminuir Essa taxa A cantora Deu várias dicas Para as mulheres Eu estou sempre Me descobrindo Me tocando Me conhecendo Tem vários aparelhos Que me ajudam Revelou a toda poderosa Anitta Anitta contou Que foi Ter o seu primeiro Vibrador Quando tinha Entre 20 e 21 anos Quando ganhou O aparelho De presente Aniversário Ela gostou Tanto dele Que hoje tem Uma verdadeira coleção E ela mostrou Alguns deles No vídeo Durante o período De isolamento sexual A venda de vibradores Aumentou em 50% E a cantora Tem certeza Que colocou Para essa alta Já que Além de comprar Para si mesmo Também deu Vibrador de presente Para várias amigos Além disso A cantora Ensinou Como ter Um squirting Como é chamada Ejaculação feminina Eu achava Que era mito Que é aquele orgasmo Onde a mulher Esguixa É uma sensação Muito forte Muito intensa Mas que dá Trabalho De fazer acontecer Contra a Anitta Você tem Que estar Muito lubrificada Você vai começar Pelo clitóis Até você Estar super estimulado Mas sem chegar Lá ainda Em seguida Você vai Inserir os seus Dois dedos Até encontrar Uma área circular Que tenha Uma textura De pêssego Após encontrar A área Você vai Bombear Até ela encher Quanto mais cheio Mais duro Vai ficar A Anitta salienta Que o movimento É de empurrar Para cima E para baixo Não de colocar E tirar O movimento De bombear Deve ser intercalado Com a estimulação Do clitóis E depois Ele deve ser feito Com mais força E rapidez Até que de repente Você vai jorrar água Para todos os lugares E depois Essa coceira Que me incomoda Eita Televisão SBT Deixa de exibir O C&A do Chaves Após 36 anos O comunicado Pegou muita gente De surpresa O C&A do Americano Chaves Deixa de ser exibido Pelo SBT Após 36 anos O comunicado Foi feito Pela emissora E pegou Muita gente De surpresa A primeira vez Que o C&A Foi ao ar Na emissora De Silvio Santos Foi em agosto De 1984 Em nota O SBT explicou A partir deste sábado Dia 1º de agosto O SBT Deixará de exibir O C&A do Chaves A informação Chegou a emissora Nesta última Quarta-feira Dia 29 de julho Por notificação Na Televisa Emissora mexicana Detentor Dos direitos A obra produzida Na qual informa Que a suspensão É devida A um problema Pendente a ser resolvido Com o titular Dos direitos Das histórias A exibição Do C&A do Chaves Chapolin E Tia Spirito Estaria garantida Até 31 de julho De 2020 Com possibilidade De renovação Entre as partes O que verbalmente Havia sido confirmado No entanto A negativa Em relação ao acordo Com o grupo Detentor De jeitos intelectuais Sobre as histórias Chegou a apenas Poucos dias Do fim do contrato O SBT Lamenta a decisão Principalmente Em respeito Ao seu público Que acompanha Fielmente Os C&As Há tantos anos Na emissora A emissora Continua na torcida Para um acordo Entre as duas Empresas mexicanas O mais rápido possível E se isso acontecer Temos o prazer De informar Os fãs De Chaves Chapolin E Tia Spirito Imediatamente O desenho O desenho O Simpsons Previu a nova nota De 200 reais Imagens mostram Homer Simpson Com várias notas De 200 E texto compartilhado Afirma que A série animada Teria previsto O lançamento Das novas notas De 200 reais Será verdade? As imagens Surgeram Nas redes sociais Na última semana De julho de 2020 Logo após O lançamento De uma nova Célula de real Pelo governo Nelas Nelas podemos ver O personagem do desenho animado Os Simpsons Abrindo uma maleta Cheia de dinheiro E cada célula Apresenta o valor De 200 reais Exatamente o valor Da nova nota Que será emitida Aqui no Brasil De acordo com o que circula No Facebook Twitter e Instagram Os criadores do desenho Tenham previsto O lançamento De 200 reais Mas será que isso é verdade mesmo? Verdade ou mentira? Não é de hoje Que a série animada Os Simpsons Carrega essa fama De que o desenho Teria o poder De prever o futuro No entanto Mostramos diversas vezes Noifarsas Que não há nada De previsão Nestes casos Na verdade Em alguns casos Um viés de confirmação Ajuda a criar Essa aula De paranormalidade Desta vez Alguém encontrou Algumas evidências Mais fortes E as combinou Para que Para que Dá a impressão De que o desenho Teria Previsto O lançamento Das notas De 200 reais Agora as provas São bem contundentes Pois o episódio Em questão Existiu mesmo E mostra exatamente Notas de 200 reais O episódio em questão É o 16º Da 25ª temporada Chamado no Brasil De Uli Simpsons E a Copa do Mundo E foi ao ar Nos Estados Unidos Em março de 2014 O enredo Dia em torno Do personagem Homer Se tornar Juiz de futebol E ser convidado A arbitrar Na Copa do Mundo Do Brasil Homer acaba Se envolvendo Com gangsters Que tentam Manipular o resultado Das partidas Subornando O chefe Da Família Amarela Este é o mesmo Episódio Que ficou famoso Após surgir Na web O boato De que Os Simpsons Teriam previsto A vitória da Alemanha Sobre o Brasil Na Copa do Mundo De 2014 Conclusão Coincidentemente O desenho animado E o Simpsons Mostrou cenas Em um episódio De 2014 Onde podemos Ver células De 200 reais Podemos dizer Que dessa vez Os produtores Da série Animada Acertaram Em uma Previsão Disco genético De 6 mil anos Foi descoberto Durante a escavação Arqueológica Na Colômbia Através do nosso grupo No Facebook Recebemos uma sugestão De pauta Um suposto disco genético De 6 mil anos de idade Que teria sido encontrado Na Colômbia Segundo a publicação Que hoje No questionamento O artefato Seria um dos mais misteriosos Do mundo Teria 27 centímetros De diâmetro Pesaria cerca De 2 quilos Seria fito mineral Chamado de lidita E contaria Com ilustrações De desenvolvimento Intrauterino De um ser humano Em todas as suas etapas O disco Mostraria espermatozoides Óvulos Embriões E etc Além disso Também Teria sido feito Em um estudo Que teria corroborado Com todas essas alegações Desde então A publicação Datada de julho De 2019 Já obteve Mais de mil compartilhamentos Entretanto Será que a história Por trás De este artefato É realmente verdadeira Descubra agora No notizap Através do site E faças Que é o Etras Faças Verdadeiro Para quaisquer análises De centros Arqueologia De arqueologia Ou antropologia Mas isto Não o impediu De participar De palestras Conferências E documentários Sobre supostos artefatos antigos Que alguns sites Alegam Teram sido descobertos Nas proximidades De borotá De borotar De borotar Disco de dez milhões de anos A palestra de 2003 Curiosamente Quase sete anos depois Não há praticamente Nada sobre este disco Não há por exemplo Nenhuma análise Mostrando que o artefato É autêntico E antigo Tampouco Que mostra o desenvolvimento Intraterino De um ser humano Em todas as etapas Raime Gutierrez Liga Não faço a menor ideia Da origem do disco Numa outra conferência Anterior Que Raime participou Ele alegou Que não foi o responsável Por encontrar este disco Mas Que teria comprado De Wakeros E aqui mora Um enorme problema Porque um Wakero Nada mais Do que um termo Utilizado para definir Caçadores de helíquas Arqueológicas Que na prática Não passam De saqueadores Isto quer dizer Que o artefato É verdadeiro? Não Os Wakeros Frequentemente Vendem artefatos falsos Principalmente criados Para ter Uma parede ser antiga E ser comercializados Como se fossem autênticos Portanto Sem uma análise Mais aprofundada No material E sem saber De onde exatamente Ele foi extraído Ou se foi criado Para se passar Como autêntico Não há nenhum contexto Credível Ou crível A ser explorado Dicas de passagem Toda essa história De mostrar ilustrações Do desenvolvimento Intraterino De um ser humano Partiu única e exclusivamente Da cabeça e da imaginação De Jaime Gutierrez Lega Ele já alegou Com um falso ar de autoridade Que por ser desenhista Industrial Ele teria capacidade técnica Para fazer tal avaliação Enfim E isso nos leva A um homem chamado Klaus Donner Quem é Klaus Donner Klaus Donner É um cidadão austríaco Que se apresenta Como um arqueólogo espiritual O que viria a ser isso Seria uma espécie De estudiosos Das origens Espirituais Das culturas antigas E de um significado Mais profundo Por trás das evidências materiais Em outras palavras Pseudociência Ou embuste O que vocês preferirem Apesar da autodefinição pomposa Klaus Donner Não tem nenhuma formação Acadêmica Em arqueologia Ou antropologia Em seu verbês Na arquipédia alemã Klaus é definido Como um organizador De exposições Escritor de obras Seus científicas Ele inclusive acredita Ter como provar A existência De uma civilização Antiga e global Que entre outras coisas Teria construído As primeiras pirâmides O delírio de Klaus Donner É tão grande Que ele já alegou Possuir ossos de gigantes Que teriam habitado a terra E que teriam medido Quase oito metros de altura E antes que vocês acreditem Não Gigantes não existiram Mas isso é conversa Para outro artigo Klaus Donner Alega ter sido Curador de arte Da Habsburg House Ou Casa de Habsburgo E isso é interessante Porque a Casa de Habsburgo Não é um museu Ou uma galeria de arte Mas o nome De uma família Nobre europeia Que foi uma das Mais importantes Influências da história Da Europa No século Ou melhor Do século XIII ao século XX Simplesmente Não faz sentido Enfim Mesmo mentindo Sobre ter sido Curador de arte De um lugar Que não existe Isto não o impediu De dar palestras E aparecer em vídeos Com ar de autoridade Para disseminar Suas teorias Infundadas Sobre diversos artefatos Entre eles O tal disco genético Dos 6 mil anos Um exemplo Isto É uma conferência Que ele participou Sobre a história oculta Em Saiaevo Capital da Bósnia E Zegovina Em 2014 Qual a participação De Klaus Dona Nesta história Aparentemente Os caminhos De Heimer, Gutierrez, Lega E Klaus Dona Se cruzaram No início Dos anos 2000 Quando o disco genético Figurou Numa exposição Numa exposição Do Museu De História Natural De Viena Na Áustria Diversos sites Que abordavam Este assunto Citaram Que o artefato Teria sido analisado Por uma especialista Chamada Vera M.F. Hamer Amplamente citada Como geóloga De alguma forma Ela teria conseguido Datar o disco E aparentemente O atribuiu A cultura pré-colombiana Do povo muisca O problema Mais uma vez É que não existe Nenhum estudo Ou análise Da doutora Vera M.F. Hamer Neste sentido Muito pelo contrário Com a palavra A doutora Vera M.F. Hamer Há alguns anos O site ArkFantasy Entrou em contato Com a doutora Terra Hamer Que é uma mineróloga E curadora Departamento de Mineralogia E Petrografia Do Museu de História Natural De Viena Desde 1992 Eis o que ela disse No ano de 2001 Foi convidada Pelo Sr. Claus Dona Que foi o responsável Pela exposição Mistérios Não Resolvidos Que ocorreu naquele mesmo ano Em Viena Para fazer uma análise De difração de raio-x Ou DRX De alguns objetos expostos A maioria dos objetos Incluia materiais novos E eu disse que eram falsos Mas isso não Aquilo que Mas isso não era aquilo Que ele queria ouvir Até outros cientistas Do nosso museu Disseram aos proprietários E ao Sr. Claus Dona Que todos estes objetos Não eram o que eles acreditavam ser Alguns eram meramente Curiosidades naturais E outros eram Compostos por material moderno Que você poderia comprar Em qualquer lojinha Para turistas De qualquer forma Nosso comentário Sobre o chamado Disco genético Foi apenas Que ele consiste Em fiospato Quarço E mica O que foi comprovado Por DRX Meu ex-diretor Que era petrólogo Disse que a rocha Poderia ser Lidita Ou um produto artificial Feito com estes minerais Nunca classifiquei O disco Ou qualquer outro Destes objetos Em um período cultural Ou em particular Ou dei qualquer declaração Sobre a idade Uma vez Que não é da minha competência Então Esta foi a única informação Que demos Nada além disso Toda interpretação De símbolos E sinais Idade Ou qualquer outra coisa Veio da cabeça Do proprietário Ou do responsável Pela exposição Não havia nenhum autor No catálogo Sobre ministérios Não resolvido Portanto Não sei quem escreveu Toda essa bobagem De onde vem A suposta credibilidade De Klaus Donner A suposta credibilidade De Klaus Donner Vem apenas da crença cega Daqueles que Por seus próprios vieses Querem acreditar Naquilo que ele fala E ignoram Alguns detalhes básicos Klaus Donner Por exemplo Nunca deu evidência Nenhuma Ou melhor Nunca deu nenhuma Evidência científica Arqueológica Ou antropológica Que sustentasse Tais alegações Sobre o disco Absolutamente nada Em seu antigo site Klaus disse Os geólogos Da Universidade de Bogotá Datam da época Pré-histórica Os exames Mais recentes Não conseguiram Encontrar evidências De falsificação A estranha descoberta Poderia vir De uma cultura Avançada A estranha descoberta Poderia vir De uma cultura Avançada Perdida O conhecimento O conhecimento Deles É igual ao nosso Contudo Ele nunca citou O nome dos tais geólogos Ou apresentou Quais que eram análises Tudo leva a crer Portanto Que isso não passou De uma invenção De Klaus Dona Em cima da narrativa Anteriormente propagada Por Jaime Guterres Lega Conclusão É falso Em primeiro lugar Não havia nenhum estudo Apontando Que este suposto artefato Tenha seis mil anos Tampouco tenha pertencido A qualquer civilização Qualquer civilização Do passado Em segundo lugar O disco Não é feito de Lidita Por último Mas não menos importante O responsável Por trazê-lo à tona Um colombiano Chamado Jaime Guterres Lega Nunca apresentou Nenhuma prova Da origem do material Onde exatamente O encontrou E quaisquer análises De centros Institutos De arqueologia Ou antropologia E cooperassem Com esta narrativa Além disso Tanto Jaime Quanto Klaus Dona Um outro personagem Altamente questionável Desta história Nunca apresentaram Nenhuma evidência científica Arqueológica Ou antropológica Que sustentasse Tais alegações Sobre o disco Na verdade Toda essa história De mostrar ilustrações Do desenvolvimento Intraterino De um ser humano Partiu única e exclusivamente Da cabeça E da imaginação De Jaime Guterres Lega E a última do notizap Material didático Fez analogia Ao presidente Jair Bolsonaro Como estuprador E nazista Na terça-feira Dia 28 Uma deputada estadual Chamada Letícia Guiar Do PSL De São Paulo Utilizou suas redes sociais Para propagar Uma denúncia Relacionada A uma suposta Doutrinação ideológica Ocorrida na cidade De São José dos Campos No interior Do estado de São Paulo Alguns pais Teram denunciado Que o material didático Destinado aos alunos Do sétimo ano Do ensino fundamental Da escola Municipal De ensino fundamental Professor Avela Lúcia C. Barreto Referente Ao período De 27 A 31 de julho De 2020 Continha uma analogia Ao presidente Jair Bolsonaro Como estuprador E nazista Segundo Letícia Guiar Após a denúncia Esta polêmica Imagem Teria sido Reteada Do material didático Curiosamente No entanto Um resquício Dela Teria permanecido No formulário De perguntas E respostas Então esta Seria Mais uma prova De que a referida Imagem Havia sido Originalmente Introduzida No material didático Dúvidas Sobre a veracidade Da denúncia Diversos usuários Duvidaram Gastando denúncia Visto que eles Acreditaram Que poderia se tratar De uma montagem Feita tão somente Para gerar engajamento E fomentar Uma espécie De militância Ao acessarmos Os links Publicados Por Letícia Guiar Constatamos Que não havia Nenhuma imagem Fazendo apologia Ao presidente Jair Bolsonaro Como estuprador Ou nazista Sequer havia Quaisquer resquícios Disso No formulário De perguntas E respostas No entanto Notamos Que a formatação Da página Onde a imagem Teria aparecido Era totalmente Diferente Do restante Do documento Isto também Se aplicava Ao formulário Onde estranhamente A pergunta Nº 7 Tinha sido Suprimida Essa poeira Me incomodando Assim sendo Fomos atrás De respostas Descobrou a verdade Agora No e faças Dentro Do notizab É verdadeiro Ou falso O caso É verdadeiro Em nota A Secretaria De Educação E Cidadania Da Prefeitura De São José Dos Campos Nos disse Que assim Que tomou Conhecimento Material Determinou A reteada Imediata Do conteúdo Do site Este fato Classificado Pela Secretaria Como isolado Estaria sendo Apurado Segundo a Secretaria Todas as atividades Para os alunos Da rede Do ensino municipal Disponíveis No site Da prefeitura E no portal Do LED Laboratórios De educação Digital Devem ser Embasados na base Nacional Comum curricular No currículo paulista E no currículo Da rede De ensino municipal E são preparados Pelos professores De cada unidade Escolar Questionamos A Secretaria A quantidade De alunos Que teriam sido Expostos A este material Mas não tivemos Nenhuma resposta Nesse sentido A origem da imagem A polêmica imagem Faz parte De uma série De cartazes Lambi-Lambi De protesto E memória Intitulada Inimigo Público O projeto De autoria Do designer Gráfico Johnny Brito Consiste em Quatro peças João Dória Jr. Pobre não tem Hábito alimentar Geraldo Alckmin Não falta água Em São Paulo Michel Temer Tem que manter isso aí E Jair Bolsonaro Não te estupro Porque você não me é F A série foi produzida Em 2018 E distribuída Pelo estúdio Vertentes Coletivo Conforme originalmente Citado no material didático A imagem foi extraída Do site Da Bienal Brasileira Design Gráfico Arquivo Conclusão O caso é verdadeiro A polêmica imagem Constou no material didático Destinado aos alunos Do sétimo ano Do ensino fundamental Do MF Professor Avela Aluncia C. Barreto De São José dos Campos No interior do estado De São Paulo Referente ao período De 27 a 31 de julho De 2020 No entanto Esta imagem Já foi removida E o fato Classificado pela Secretaria De educação e do município Como isolado Estaria sendo apurado E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Três paulistas e um mineiro Três paulistas e um mineiro Numa clínica de loucos Primeiro paulista Eu tenho muito dinheiro Vou comprar o Citibank E o segundo paulista Eu sou muito rico E comprei a General Motors E o terceiro paulista Eu sou magnata Vou comprar a Microsoft E os três esperando Que o mineiro Vai falar O mineiro engole a saliva Faz uma pausa E disso Não vendo E a última Do jornal Bom E com essa Eu vou embora Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Mourinho Edição De 1º de agosto De 2020 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso para vocês Um forte abraço E até a edição De domingo Dia 2 Se os anjos do senhor Permitirem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor E isso Se Deus quiser Melhor dia Da vida de vocês Abençoados e abençoadas A cobertura angelical Com vocês Assim é Abba pai E que o anjo do senhor Esteja com você Que está vendo Este vídeo Nas redes sociais Não só no youtube Tá bom Não somos Os Os criadores do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Fui No 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 Gan